Oi gente, inscrevido e inscrevida, você está no canal Fábio Viana Ótimo começo de semana meu povo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Você que está chegando por aqui, que está assistindo o vídeo agora, se inscreva Seja um inscrevido do Fábio Viana, ajuda eu a crescer meu canal, gente E hoje eu quero perguntar para vocês, você está fazendo a diferença na vida dos outros? Você que é meu inscrevido, você que está passando por aqui, está ajudando alguém de vez em quando? A vida, a gente está de passagem, a gente está aqui para produzir Nós somos a lei da semeadura, a gente nasce, cresce, produz e depois a gente vai embora, né meu povo? Então, vou perguntar, você está fazendo a diferença na vida dos outros? Você está ajudando aquela pessoa que de repente faz um café para você? Os seus filhos, né? Eu já falei que hoje em dia as pessoas, às vezes, pela correria, não prestam muita atenção aos filhos Você está valorizando, você já viu como está sendo o comportamento do seu filho Da sua mulher ou da sua família no geral, já viu isso? Então, gente, procura vir, entendeu? Ajudar alguém, seja parente, seja quem for, sabe por quê? É muito fácil a gente ficar tocados ou tocados com as pessoas que morrem em outro lugar, em outro país Ou que está ruim lá, mas a gente não vê a nossa família, as nossas coisas, né gente? A gente fica preocupado muito com as coisas dos outros e esquece de olhar em nossa volta As pessoas que precisam de ajuda na nossa família, na rua, no dia a dia, a pessoa idosa Então, é o seguinte, procura ajudar alguém Vê se você está sendo legal na sua família, se você está sendo importante para alguém Para todo mundo, gente Eu sei que já não consegue agradar a todo mundo Mas pela nossa família, os filhos, para quem tem Valoriza, gente A vida é muito curta, entendeu? E um dia a gente pode ir embora, tudo acabar E os filhos pequenos, um dia ficadutos, vão embora também E tudo vira saudade na sua vida Se você gostou do vídeo, você deixa o joinha Se você for inscrito, eu agradeço Se você quiser, deixa o seu comentário Se você não for inscrito, se inscreva Né, gente? Deus abençoe a vida de cada um de vocês E ajudar os outros Não é só dar dinheiro quando eu digo ajuda, né? Vamos lembrar de novo Muito fácil a gente ficar tocado com pessoas que estão precisando de ajuda longe Que estão mal longe Mas não ver as pessoas em nossa volta, né? Um abraço para todo mundo Deixa o joinha, se inscreva Para quem é inscrito, para quem não é Se inscreva E os meus amigos que estão esperando eu interar um milhão Para depois escrever Não tem problema Só não diga que me seguia desde o começo, né, gente? Que isso aí é fazer bonito com o chapéu dos outros E que a gente está falando de ajudar E ajudar não é só dar dinheiro Fica com Deus Até a próxima, meu Deus E aí E aí Obrigado.